Olá, índios e valentinas, migueis e helenas, vamos para a análise do episódio 7 de The Kardashians, que tem o título de Mais que Dolce, e tem uma coisa muito interessante acontecendo aqui. Esse é o episódio de 55 minutos, as gatas estavam entregando 40 minutos ali na média. Sem se contar que o episódio já começa, lê em cima, eu acho que é para abrir portas para uma nova grande treta. Tudo isso, todos esses ups and downs, esses altos e baixos, você vai estar vendo aqui comigo, Breno Moreiru. Se eu sou um helier de tretas gringas de tutupeau, que sou arroba Breno Moreiru no Twitter, no Instagram, no TikTok, todas as redes sociais vai ser Breno Moreiru. Aí você vai seguir todas e se tornar um cristal, automaticamente. Aí você vai ter duas casas, uma que é a sua, se você tem mais de uma casa, ok. Aí você vai ter mais uma, que é o nosso grande ecossistema. É um lugar cheio de estrelas, lilás, rosa, brilho, plantas azuis. E eu, ai que delícia! Gente, esse episódio, eu sinceramente não acreditei que ia estar começando assim. Kika, parecia que estava chegando para jantar num restaurante, né? Porque é a casa dela, sem glúten, aquela que vive lá Dolce Vita e que também não mexe o pescoço na hora de falar e faz cara de nojo para tudo. Nosso querido cristal sem glúten, que está grávida. Não vem falar mal dela, tô? É que ela é muito gracinha. Ah, ela é um amor de pessoa. Nossa Senhora, deixa todo mundo bem, confortável, radiante. O que que aconteceu? A Kika, né, subindo as escadas. Misteriosamente, câmera segue em Kika. Até que ela chega no quarto do nosso cristal sem glúten, que está sendo atendida por uma pad e uma manicure. Nessa hora, eu até perdi o fôlego, né? Como assim, uma mulher tem as duas atendidas ao mesmo tempo? Não! Não, ó! Isso quer dizer que se a Kika estava indo até a casa do nosso cristal sem glúten, é porque elas teriam a grande conversa. Deixa eu perguntar um negócio aqui para o Google. Google. Dolce Gabbana Kim Fashion Show. Quando foi que aconteceu? Setembro de 2022, gente. Nossa, então essa treta tá sendo muito reciclada. Elas não são inocentes. Não sei por que que as Kardashas renovaram. O contrato com a Rulo. Porque eu acho que elas estão mostrando cada vez menos. Ou então, deu merda e elas tiveram que usar arquivos que não foram usados na segunda temporada. Eu já falei disso, né? Não entendi. Aí, enfim. Eu achei que começou bem, que começou lá em cima, né? Falando da treta delas, etc e tal. E a Kika falou assim, Courtney, a DG queria fazer uma parceria com a Schemas. Todas as Demilus que as modelos iam usar, seria da minha Demilus. E não ia ter tempo suficiente para a gente entregar tudo para eles. Então, eu falei assim, olha, não vai rolar. Aí, o Dolce falou assim, Kika. Independente de você vir ou não, esse desfile vai estar rolando. Eu queria que você viesse. Você vai vir. E aí, a Kika falou assim, olha, Dolce, sinceramente... Ai, não sei. Acho que seria legal. E eu queria que você reparasse no moletom da Courtney, tá? Tem uma coisa mais rasgada, uns spikes. Ela tá de uma correntinha bem punkzinha, né? Pois é. Repara nisso, tá? Que isso vai ser de grande serventia para o decorrer dessa discussão. Aí, a Kika falou assim, não, Courtney. Eu achei que eu tinha falado com o C. Eu falei assim, olha, a DG chegou em mim e falou, e aí, Kika? Comparece com sua Demilus? Ela falou assim, e eu vou ter que pedir na minha revista? Vai demorar. Você espera uns 45 dias? Quando chegar, você experimenta? A DG falou, não, Kika. Eu quero para a semana que vem. Aí, Kika, então não compra Demilus comigo. Você não sabe que eu vi na minha revista desse jeito? E a DG, Kika, você não é inútil? Aí, a Kika falou assim, ah, não, que eu falei isso com você, Courtney. E ela deixou subentendida, sim. Eu falei com a Courtney, que não ia dar certo. Só que a Kika não falou, assim, né? Eu acho que falou, mas a Courtney falou assim, Kika, não é que você tem que ficar me pedindo permissão para fazer as coisas. Mas, cara, era o meu casamento. Você não tinha esse direito de trabalhar com a marca que fez toda, assim, a feiura que foi o meu casamento. O casamento foi romântico. Não quer dizer que ele foi bonito. Nessa conversa de Kika e Courtney, a Kika falou assim, tá, eu falei que eles têm interesse em trabalhar comigo. Mas aí foram as discussões avançando. E eu pensei, tá, quero fazer. Acho que é um desafio legal para a minha carreira. Então, vou seguir. Não é que a Courtney, assim, pelo que ela explicou, ela não queria que pedisse permissão para ela. Era mais um, Courtney, como você se sente sobre isso? Tá carente de mãe? Não, só pode ser, né? Pelo amor de Deus, como você se sente? Como as pessoas se sentem quando você fica lambendo o caveirão o tempo inteiro? Porque, assim, é nojento. O caveirão chega na Courtney assim, a língua dele, eu acho que tem um pouco de pressão baixa, porque tudo é... Ele não chega e faz assim, e ela, oh my God, aves. Hi, babe. Ai, gente, que preguiça. Enfim, a Kika pensou assim, mas sabe o que é engraçado, Courtney? A Kylie também fez campanha para a Dolce & Gabbana. Ai, a Courtney, não, mas é diferente. É um mundinho Kylie. Eu acho que tem mais a ver com a mami. A mami é que foi lá, mandou ela fazer. Mas, gente, a relação de Mama Cris com os Dolce e os Gabbana, é de muito tempo. Tipo assim, por mais que eles macetaram as Kardashian, eu acho que a Mama Cris falou assim, isso pode ser uma oportunidade de negócio. Vou criar laços de amizade com eles, porque no futuro, eles vão lamber o chão que minhas filhas pisam. Não deu em outra, né? Só falta a Chloe fazer mais alguma coisa para eles. A sem sal, ela não é Kardashian, então ela não conta. Ai, Tatinha. Ai, viado. Se não é Kardashian, se é o que então? Silva Pereira. E o fato da Courtney ignorar que a Kylie também fez. deu uma desculpia muito qualquer coisa, a Kika ficou pensando assim, isso me faz concluir que não é sobre alguma das outras irmãs está fazendo coisa com a Dolce e Gabbana, but me. I am the fucking problem. A Kika está incomodada porque Kika está surfando. Está surfando não, né? Porque não foi onda que a Kika levantou nem nada, não. A Kika também está inserida no ecossistema Dolce e Gabbana. Just like Kourtney is right now. A desculpa da Kourtney é que não é sobre fazer negócios, porque o casamento dela não foi uma publi. Foi duvido de coração. Ai, que a gente vai dar a nossa casa, pull out our archives, que é tipo assim, tirar todos os arquivos, o acervo deles, isso que é archive. E Kika trouxe fatos, falou assim, Kourtney, você quer saber de uma coisinha? Vem cá, meu amor. As negociações começaram antes do seu casamento, lá em Veneza, 2017. Um desfile lá em Veneza, que mami compareceu. Sabe o que é mais engraçado, Kourtney? Em 2017, eu e Daniel, a minha estilista, we pull out our archives from Dolce e Gabbana. Isso quer dizer que elas estavam lá em 2017 procurando peças a acervo da Dolce e Gabbana. E o mais interessante, peças que Kika usou para visitar Porto Fino. Os Dolce e Gabbana já estavam prestando atenção na Kika e falaram assim, nossa Kika, essas peças que você tem, a gente nem tem mais no acervo. Como você conseguiu? E aí a Kika deu uma reviravolta e falou assim, por causa disso, disso e disso. Ou seja, a relação de Kika com a Dolce e Gabbana não era de agora porque a Kourtney fez um casamento Dolce e Gabbana. Não, que ela fundou a Dolce e Gabbana. Você chama Domenico Dolce ou Stefano Gabbana Kourtney Kardashian? Não. Seu nome é Kourtney Kardashian Barker. Então, você se ponha no seu lugar. Não é que você fez um casamento e que você fundou a marca. Ai, não, meu casamento não foi. Mentira! Foi publi, sim. Claro que trouxe exposição para a marca. Ai, a gente fez parceria. Não interessa. Teve uma relação comercial. E Kika gorfou o fato porque ela falou assim, sabe o que é mais engraçado, Kourtney? Sabe quem se casou no meu casamento? O Andréa Bocelli. O cantor que eu mais admiro no mundo. A voz masculina que mais eu gosto. Ai, meu Fave. E você? Quem que se apresentou no seu casamento? Andréa Bocelli. Agora, você quer falar que eu, eu copiei o seu casamento? Querida! Esse mato que você acha que você capinou, eu já tava com aquele carrinho que capina a grama. Eu passei máquina zero nesse gramado, querida. Aí, Kika, de onde que essa menina tira que eu tô tirando o estilo La Dolce Vita dela? Detalhe, que a Kourtney vira e fala assim, ah, é porque eu estava vivendo o meu La Dolce Vita. La Dolce Vita é tipo o American Way da Itália, sabe? É o jeito italianinho de se viver. Aí, a Kourtney definindo o jeitinho italiano de se viver. Não, porque a gente tinha paparazzi, gelato, mona. Você é maluca? O que isso tem a ver? É comer um bom prato de macarrão, é assurviar pras mulheres na rua, é mergulhar na praia, é comer uma boa comida, sabe? Aquele tomate suculento, basílico, é falar arequasmane. Você não entende, não capite, é Kourtney. É assistir Terra Nostra, nós aqui do Brasil. E ela continua falando assim, vou usar palavras das delas. The feeling, the outfits, and everything. E isso é o que a Kourtney acha que a Kika roubou dela no desfile que ela fez a direção criativa pra Dolce & Gabbana. Onde você não entendeu que the feeling, the outfits, and everything, essa vibe é da Dolce Gabbana. Não é do seu casamento. Você tá entendendo? Não tem como a Kika roubar de você o casamento sendo que ela estava trabalhando com a mesma marca. A marca tem uma linguagem específica, elementos que compõem a identidade daquela marca. Se o seu casamento teve colaboração da Dolce & Gabbana, isso quer dizer que é um pouquinho da sua identidade com um pocão da identidade deles. A Dolce & Gabbana fez assim no seu casamento. Não é uma coisa que continua especial, mas com a identidade da Dolce & Gabbana. Então você se recolha a sua inferioridade. Porque esse casamento, ai meu Deus, foi um momento especial? Foi, não deixa de ser, mas foi com a identidade da Dolce & Gabbana. Você queria que a Kika fosse lá pra Dolce & Gabbana no desfile deles e fizesse o quê? Yves Saint Laurent? Prada? Não! Ela ia fazer Dolce & Gabbana! Ah, é porque eu trouxe de volta o 90s. Fia, anos 90? Não, jura? Ai, que eu quero tudo antes de Vogue.com? Fia, jura? O revival dos anos 90? Dos anos 2000? Onde que você tá com a cabeça de achar que você reinventou a roda de uma marca que tá aí há muito mais tempo do que seu casamentinho que foi o quê? Um eventinho lá em Porto Fino? Eu sinceramente acho que a Courtney precisa olhar para si. Essa crise de identidade dela tá gerando danos que é simplesmente a encheção de saco na cabeça de outras pessoas. Quem que vai ficar aguentando essa mulher que não sabe quem ela é? Aí ela fica assim olha Courtney você faz a sua fase roqueirinha e tá tudo bem aí ela eu nem sou roqueira! Corta pra ela vestindo um moletom preto cheio de taxinha com um grafite atrás correntinha casada com o Travis Ah, me poupe, né? Não, a Courtney sabe o que eu acho que ela precisa assim encontrar olhar pra si ter um pouco mais de autoconhecimento? muito mais autoconhecimento? A marca dela não tem nada a ver com o estilo de vida dela nada as fotos da marca dela nada a ver com nada o casamento totalmente perdido no personagem de esposa de roqueiro gótica que eu bebo sangue de boi ficou lá tirando foto no cemitério assim ai que a gente de cima de uma tomba e ainda que é da lição de moral falando assim Kika o que que você precisa reafirmar pra si mesma quando você se propõe a fazer coisas como direção criativa do desfile da DG e a Kika uai eu gosto de me desafiar acho que seria legal etc e tal eu já dei a letra disso anteriormente falando assim nossa gente que bonito né a Kika fechou o arco dela de estou procurando minha identidade para diretora criativa de um desfile em que o styling assinado por ela era baseado nela mesma tipo nossa essa modelo tem que estar gritando Kika Darsha quando entrar na passarela eu achei de uma poesia de uma beleza pra outra falar assim Kika o que que você quer fazer o que que você quer reafirmar quando você se propõe a fazer essas coisas fia Kika perdido o personagem é você não a Kika sim estou tomando o lado da Kika nessa história der do início e pelo que a gente vê aqui da discussão o que que está ganhando né a Kika nem estava errada não é sobre ganhar inclusive ela falou assim Courtney de onde que você tirou que eu ia aceitar fazer esse job para a Dolce & Gabbana pra te atacar de onde você tirou que eu ia ganhar alguma coisa com isso a gente é família pra que que eu vou querer te atacar sendo que eu estou fazendo um desfile você se acha realmente tão importante assim ela vai e repete a pergunta de um jeito diferente não Kika não é sobre isso eu quero saber assim um nível mais profundo por que que você se propõe a isso por que que você quer tanto abalar as estruturas por que que você quer ser a mais apocalíptica mais engraçado é a acomodada da família perguntar isso pra Kika que é a que marrala um minuto de silêncio pra Kika passar vergonha sozinha quando a Kika responde aquilo que a Kika não quer ouvir aí ela traz um novo tópico pra essa discussão que é eu sinto que tem algo no não dito que a gente precisa dizer aqui nessa família eu acho que ela tá querendo procurar pelo em ovo ela quer mostrar que tem uma competição entre ela e Kika sendo que a Kika tá vivendo a vida dela Kourtney está vivendo a vida dela não é o mundinho Kravis não é a coisa do ai mas elas não são a minha família eu tenho a minha própria família e a Kourtney espizinhando a Kika continua falando assim mas caso você não saiba isso afetou a nossa família a nossa relação principalmente nunca mais vai ser como antes aí a Kika fala assim fi a gente já tá afastada quanto tempo que a gente não tem um jantar em família eu queria te dizer uma coisa eu sinto muito que a experiência que eu tive tenha te machucado não era o que eu queria quando eu topei participar disso e eu sinto muito aí a Kourtney vira e fala assim nossa obrigada era tudo que eu queria ouviu uma desculpa lá no fundo eu acho que a Kourtney sempre inferiorizada e ela que se coloca nesse lugar porque a gente sabe que ela não corre atrás das coisas e a Kika que faz muita coisa e é vista com mais superioridade tipo assim acima da irmã eu acho que acalmou o faniquito da Kourtney de nossa agora a Kika vai ter que se rebaixar pra mim e assumir que a treta que eu criei na minha cabeça é verdade que ela errou aí a produtora gente parabéns vocês se expressaram com muita clareza bem melhor do que da última vez que não teve briga base na parede não que eu queira que tivesse acontecido mas se tivesse acontecido eu não sei se eu ia reclamar e no final Kourtney volta pra pedicura e manicura e Kika falou assim ah então tá tô indo pra casa ah a Penélope tá na sua casa ah que não sei o que assuntos de família encerramos ok agora a gente vai pra outra parte da história mas antes eu fico pensando assim beleza encerrou esse ciclo Kiki Kourtney qual que vai ser a treta da vez e eu também fiquei pensando que se o episódio tem 55 minutos eu espero entretenimento e gente teve teve por que Mama Cris caçando doença ela tava indo fazer aniversário então é finalzinho de outubro ali porque o aniversário dela é em novembro aí ela foi fazer um scan um escaneamento de corpo inteiro aí ela ai vai chegando meu aniversário eu fico tão preocupadinho ai eu senti vibes da Pique me morre e o médico tá assim olha você vai ficar 55 minutos dentro de um tubo tá bom pra você aí ela viu eu tô querendo ficar sozinha sem ninguém do meu lado a 2023 menos 1978 5 45 anos será que isso conta certo eita como é inteligente a cabeça do ecossistema moreiro ai que orgulho é que a câmera deixa a gente mais voado né eu fico aqui entregando um conteúdo pra você ai a Mama Cris fica nossa delícia corta agora pra Kika e Chloe só vai mostrar a Mama Cris entrando mesmo a saída o resultado do scan a gente vai ver mais pra frente Chloe chega no Kim Office que é o escritório da Kika fala assim e ai tudo bom galera aí chega a Kika e aí Kika tudo bom é a Kika e Kika desaba a chorar tipo assim a menina coitada ela já tava segurando toda a tistreza que tava no corpo dela na hora né e o problema da Kika a gente sabe que tem nome e sobrenome e cobertura aqui no canal também cani do West nossa imagino a cabeça da Kika é igual uma moça do tempo é a consciência dela falando assim Kika ventos do oeste estão vindo pra te perturbar você está pronta e a Kika não 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 ai gente eu acho que a Kika faz de propósito a chorada feia não é possível ai a Kika tá assim gente o Kani tá fazendo essas coisas eu estou vestindo um look o mesmo look a dois dias seguidos minha vida tá uma merda realmente o que eu te entendo não é fácil passar dois dias seguidos com o mesmo look aí a Kika falou assim olha eu não sei o que eu faço porque o Kani tá jogando um saco de três quilos de bosta no ventilador eu não sei quando é bom eu me pronunciar e quando não é fico confusa eu demonstrei apoio à comunidade judia aí a Chloe aparece gente não temos nada a ver com a comunidade judia essa carinha da Chloe ou seja as Kardashians tentando se desvincular ao máximo dos bostejos do Kani e do Oeste estão erradas não jamais e a Chloe baixou aqui doutora Chloe psicóloga da família Kardashian ela falou assim Kika as vezes o silêncio fala mais alto numa discussão do que qualquer palavra dita no calor do momento não foi essas palavras não mas achei que ficou mais poético do jeito que eu falei cancerianos que se entendem né por um lado eu acho que a Kika lidou muito bem com a separação e divórcio do Kanye enquanto que o Kanye não lidou muito bem eu acho que teve uma crise identitária e aí eu tava escutando a Enoia Minha e aí a moça falou o seguinte já reparou que o nosso reflexo no espelho é apenas uma imagem mas não é real por exemplo você não consegue se ver você se vê pelo olhar do outro quando a gente termina um relacionamento esse olhar do outro que construía a nossa identidade não está mais próximo e é por isso que a gente tem uma crise identitária ou seja o Kanye já era a blublé das ideias ficou ainda mais e começou a rodopiar ó tuc 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 o vento batendo fazia um vácuo que a cabeça dele parecia que não tinha mais nada ali o homem tava desafiando assim todas as minorias do mundo e a Kika nossa saudade do macho que eu casei né e ela ficou melancólica aí teve uns takes melancólicos e ela tava recebendo também um homem lá da Bélgica um arquiteto aí que eu tava fazendo uma reunião e eu cheguei atrasada eu nunca cheguei atrasada mas quem me indicou esse arquiteto Kanye do oeste então vou me apegar as memórias positivas que eu tenho do oeste aí a Khloe né super fofinha foi com ela na reunião apoiando a irmã tipo nossa que legal aí o arquiteto vai e dá um pedaço de pau pra Kika e fala assim Kika esse é um auto retrato de um samurai você parece uma guerreira pra mim mulher forte determinada aí a Khloe olha isso veio numa hora tão boa que a nossa guerreirinha aqui ó tá precisando de um incentivo e o cara tá assim olha eu achei isso aqui numa casa de um samurai você que é a nossa samurainha toma esse presente aí a Kika ficou feliz amém Kanye não me incomoda mais resolvido próximo ou seja ela começou lá embaixo o homem deu um pedaço de madeira com a cara do samurai ela se achou samurai e falou resolveu meus problemas quem diria né um pau resolver tantos problemas lembra que eu falei que a mamacris ia retornar do scan pois ela voltou e aí ela foi lá ouvir o resultado mami deixa eu te falar esqueceram do blur de novo demite esse povo da edição viu aí o médico indo parte por parte a mamãe tava ótima se a gente achou que ela ia ter aneurisma sei lá o que que eles falaram quando ela chegou lá falou assim não aqui a gente descobre a chance de 1% da população que tem aneurisma a gente vai descobrir se a senhora tem viu dona mama aí o médico tá passando assim no fígado o fígado tá ótimo nossa tô vendo uma taça de martini aí e detalhe o médico falou assim olha a senhora tá com um corpinho de 40 e mamacris coisa boa e ela meu deus core eu tenho corpinho de 40 a identidade nem tanto mamac ouve a safada né stand blur na cara dela e ela falou assim ai que nossa eu tenho corpinho de 40 aí aparece ela lá no cirurgião e ele nossa mamac tá com a carinha de 40 tira o blur pra você ver e depois cortamos para aqui que agora a gente vai o que ordenhar a tristeza da mulher né nós platinados a gente sofre muito o que aconteceu chloe e courtney vão fazer uma visitinha para as irmãs porque a mensagem que elas querem passar é quando o bicho pega as irmãs se unem ainda mais acho fofo agora o que eu não acho fofo é o sumiço da kyle onde está nossa pobre menina rica cristal beiçudo que assim nessa época ela ainda não tinha conhecido o timote xalamet não dava pra dizer que ela estava de namorico público né eu acho que a kyle estava tirando um tempo pra eu acho ou então ela estava triste né foi na época da traição suposta traição do travis scott não sei aí nessa parte que está todas as irmãs reunidas as kardashians a courtney diz que está preparando uma festucha para mama chris e é muito especial o fato dela ter pensado numa festa e aí a mamãe já falou que ela é a filha favorita corta tá agora a gente vai explorar um novo lado da tristeza da kika kika with my babies que a kika falou assim olha eu amo estar com minhas crianças ai como é bom santo chai chai salmo caninha e eu fico pensando assim a kika estava em crise né que o cani estava falando baboseira ela vai e olha para os filhos tudo xerox do cani exceto a chai chai ai o santo está lá jogando no celular e a kika meu deus incende incende ai ele olha para ela e a kika responde só assim para você me dar atenção nossa o santo só fica no celular pelo menos não é atentada porque antes ele ficava correndo de um lado para o outro quando juntava com chuva agora não depois chega a chai chai gente a cor mais linda do mundo e ela está com um grande aplique e ai os meninos começam a pular no sofá com a kika ai a gente já ouve um choro do salmo que está vestindo roupa do huk e aparece a norte fazendo graça no espelho eu acho que a energia da norte é bem oh my gosh so crazy mas eu amo que ela tem todo o direito de ter essa energia porque é dela não é que ela força ela simplesmente é desse jeitinho ai o kika fala assim qual que é seu nome chicago só letra gente a menina faz c-h-i-c-a-g-o rapidão e quando você acha que meu deus uma menina desse tamanho inteligente desse jeito o salmo também vai só letra no nome dele ai qual que é meu nome kimberley ai que não sei o que que não sei o que a kika não é inocente ela estava demonstrando os meninos inteligentes bem criados divertidos e alegres e depois ela fala gente eu faço isso tudo sou eu que estou participando ativamente da vida dos meus filhos de manhã de tarde de noite eu que faço a rotina de tudo as pessoas que ajudam a kika a olhar os meninos estava ou no lunch ou no banheiro ela quer mesmo fazer a gente acreditar que ela cuida desses quatro meninos sozinha e ela pois é você vê eu faço tudo isso sozinha enquanto eu cuido desse caos aqui Kanye do oeste está criando novos caos ou seja chamou o Kanye de desocupado se estivesse cuidando dos filhos ia estar cuidando do caos doméstico e não ia estar preocupando em ofender todas as minorias mas depois a kika aparece tomando uma sopinha com a cara feia e a chai chai também tomando a sopa com a aplica quase caindo dentro da tigela da cumbuca de sopa e os meninos cheio de comida no prato um prato bonito achei legal aí eles tudo assistiam televisão tipo assim umas 7 8 horas da noite quando os meninos estão prontos para dormir e a kika lá curtindo com eles achei fofo achei fofo que mostra assim uma mãe que parece real mas a gente tem que lembrar que é só uma cena para um reality show e o santo lá no celular esse detalhe trouxe um pouco mais de vida real tá sem ser montado para o reality show corta de novo aqui uma estrela desse episódio tá que ela vai entrar num carro com a chloe e elas estão indo para malibu porque kika comprou uma nova casa e aí o arquiteto que ela teve lá reunião ele vai fazer essa casa para ela e a casa é bonita viu não sei o que ela está pretendendo com essa casa mas a casa já tem uma vibes assim japandi que é um pouco de influência japonesa e também escandinava gente a casa é de frente para a praia que casa bonita e aí a kika vai e abre começa a abrir as portas de correr que é meio janela e a bicha fica lá 7 minutos abrindo empurrando a janela assim eu estava esses dias gravando um vídeo aqui que vai sair no canal em breve experimentando todas as roupas do meu guarda roupa o tanto que eu tive que revirar essa casa para achar um espaço decente quando eu morava num outro apartamento que era 150 metros me deu saudade esse aqui não tem nem 70 aí eu gosto de casa grande gosto de gravar conteúdo sem restrições colocar a câmera lá do outro lado e eu aqui sabe ó estamos na meta de 500 mil inscritos até o final desse ano o tempo está passando the clock is ticking então você por favor manda para todo mundo pega um monte de celular de todo mundo aí na sua casa procura Breno Moreiro e segue lá no canal entendeu o povo nem vai desconfiar e aí o que é esse menino bonito é que vou ver o vídeo dele nossa e todo mundo sai feliz aí viu sua amiga aí a amiga fala assim nossa amiga olha essa foto aqui aí você vai falar assim nossa deixa eu ver de perto entra no youtube se inscreve lá no meu canal tá a Chloe tá assim nossa que legal nem sabia que você fazia trabalhos braçais achei que você ia chamar alguém para empurrar a janela para você e quando mostra elas de corpo todo eu fico pensando já percebeu que as Kardashian estão muito numa vibe de Power Rangers preto as roupas pretas só vestem uns macacão ai eu quero looks gente nossa senhora a que mais ousa assim nas cores é a Chloe e mesmo mas ela tá vestida de Power Rangers preta pelo amor de Deus aí a Kika conversando com a irmã mostrando a casa e fala que os planos que ela tem para essa casa é de ser uma casa mais de festa mas também de criança que ela quer colocar uma salinha para os meninos brincar aí a Chloe filha qual é a praia você vai querer construir um quarto para os meninos ficar enfurnados brincando você é maluca e aí a Kika realmente parece que tá muito empolgada ela fala assim não que eu tô muito orgulhosa da minha conquista e aí eu queria dar uma dica para a Kika porque assim ela deve ter financiado essa casa quando a gente paga as últimas parcelas isso se chama liquidamento de parcelas então isso abaixo nos juros você que é uma mãe de quatro você precisa de dicas como essa para ser uma mãe feliz sem dívidas de nada tá é sobre apoiar mulheres logo em seguida a gente vai ter quem o aniversário da nossa mami tá o grande evento deste episódio começa com a Courtney getting christ ou seja ela está recebendo a transformação de mama chris chloe belíssima com cabelinho aqui ó tipo meu assim um pixie cut e eu acho que foi a representação mais icônica da mami se bem que a Kika foi de mami no natal né e eu amo esse que a mama inclusive faz um tipo um clipe assim dublando umas músicas a caninha a norte foi de mami do dia a dia né que assim o estereótipo da mama chris do nada chega a cai belíssima eu acho que a Kylie fica muito bem de cabelo curto sei que ela nunca usaria mas ela ficou bonita viu mama chris de 1989 ai a Courtney ai eu sou a que mais parece a mama chris quando eu fico de cabelinho curto não acho mas ok né deixa ela se iludir né pelo menos ela está reclamando da vida só está querendo atenção para si novamente chega a mami e ela fica assim meu deus e o gás obrigada não esperava e a mama chris chega belíssima viu pérolas ai a caninha que é o cão falou assim olha aqui que eu falo assim mãe a norte foi até numa pessoa que faz próteses ai a mami pra que pra imitar suas rugas gente ela é o cão com essa idade e ela é cão desse jeito você imagina quando ela estiver mais velha ai eu fiquei pensando cadê a sem sal quero ver qual mama chris que ela vai ser vamos seguir o episódio né essa amiga da mama chris que está de calça vermelha gente slay slay work mama que ela estava a mais bonita das convidadas fora do meio kardashian nossa ela estava muito mama chris e detalhe viu que ela estava usando assim uma coisa inspirada na chloe a chloe achando que ia ser a única mama chris platinada ela falou assim não 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 meu amor aí uma coisa que eu percebi também é que durante a festa da mama chris o povo faz questão de lamber as botas da courtney tipo ai courtney parabéns nossa que ideia incrível ai como a courtney é especial ai como cada detalhe foi pensado com muito carinho cardápio muito bem elaborado etc tadinha nossa o ego dela é tão frágil que a gente tem que ficar batendo palma pra ela o tempo inteiro nunca fez nada na vida ai quando faz alguma coisa interessante acho que tem que colocar ela lá assim ó no altar timanca né se tem glúten timanca viu e o cardápio realmente estava chiquérrimo ai apareceu uma torre de croquembouche que é um prato francês eu tive que pesquisar que é um monte de bolinha de massa parece uns bolinhos de chuva coberto com caramelo geralmente o povo serve em casamento batizado etc a Kylie parecia que estava assim cansada de estar ali já só ficava no celular dela e outra a Kylie mali mali apareceu né por falar em mali mali aparecer chega sem sal com a cara mais lavada sem sal do mundo sem fantasia tinha que estar lá só porque é evento de família né senão duvido que ela ia comparecer a mãe da Paris também estava lá bicho ao prestígio da mama Chris todo mundo começou a fazer discurso pra mami e ela devolvendo todos o povo já estava sem paciência eu imagino que essa parte deve ter sido bem chata pra quem estava lá aí a Khloe vai e faz uma observação assim nossa eu estou percebendo que todo mundo está mais confiante né ser mama Chris é ser assim trabalhar a sua opulência elegância poder olha o que o cabelinho e a persona da mama Chris faz com a gente eu quero ser mama Chris todos os dias aí a Courtney voltando tentando voltar atenção pra si de novo fala ai hora do karaok ela falou assim nossa tá eu e a Khloe não porque assim gente minhas irmãs foram embora quando é pra curtir sou eu e a Khloe ai a gente juntas não há quem pare já não basta o caveirão de colocar lá nas alturas tá bom não precisa ficar querendo aprovação de todo mundo que está assistindo reality não a gente quer barraco entendeu não quer lamúria e nesse clima lá em cima que termina o episódio de hoje na festa da mama Chris todo mundo getting so wasted bebendo bastante cantando etc faltou só o gogoboy sair né de um bolo de aniversário mas acho que o Corey ia ficar com ciúme ai próximo episódio temos o Niver da Dream que a Khloe está ajudando a fazer quero ver se a Black Chyna vai aparecer temos também o Tristan calculando uma aproximação não gostei e a Kika com uma notícia so exciting you guys que fizeram suspense né o gancho para o próximo episódio eu quero saber se você gostou desse eu gostei que a energia já começou lá em cima teve a conversa das irmãs teve uma gracinha né todo mundo se fantasiando teve o drama da Kika e é isso muito obrigado pela sua companhia te espero no próximo vídeo neném tchau